Música Aliás, um festival muito bacana, um festival inédito E algumas vezes a gente teve grandes eventos aqui na Bahia Mas esse está sendo mais um grande evento A gente espera que tenha alcançado as expectativas Que a gente tem mais um evento como esse Que veio para ajudar o skate baiano Ajudar o skate brasileiro Fomentar cada vez mais a modalidade Que hoje é a segunda modalidade mais praticada no Brasil E uma modalidade olímpica Agradeço aos organizadores O pessoal está de parabéns É um evento muito bacana, muito reorganizado A gente espera voltar ano que vem Valeu, abraço para todos Falta um pouquinho só para acabar Para acabar aqui a camiseta de suar A gente espera unicorni no Brasil A timeira fecha A gente espera pornografia Estou mais picada Comparado a camiseta de suar Obrigado.